Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia de aula da Faculdade em Iguaçu. Hoje, dia 14 de fevereiro, se inicia o primeiro semestre do ano. Desejo a todos vocês as boas-vindas, que seja um excelente semestre letivo, que vocês possam aprender muito com os nossos professores, que são excelentes. E possam aproveitar toda a estrutura da Uniguaçu e tudo que a Uniguaçu tem para oferecer, para formar vocês e colocar vocês como grandes profissionais no mercado de trabalho. Isso é sensacional, a gente consegue trazer uma animação, que é isso que a gente precisa. A gente precisa, além da seriedade, de transmitir o conhecimento, mas nós também precisamos que os nossos acadêmicos se sintam bem neste espaço que é tão importante para nós. Eu quero que seja um ótimo semestre letivo e que a gente possa viver muitos bons momentos ainda durante esse período que vai acontecer. Isso foi um pouco do que rolou no primeiro dia de aula da Faculdade em Iguaçu. Já segue a gente aqui e fica por dentro de todas as novidades que vão rolar este ano. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto